É uma revolução pela educação. Nesta aula, numa escola da região metropolitana de Helsinki, encontramos crianças de várias idades. Elas dividem experiências, mesmo sendo de anos letivos diferentes. A professora prepara a primeira aula do ano. Com bolas de ping-pong e metais na areia, tudo é contado às crianças como uma grande e espetacular história. O nosso globo era uma bola muito quente. E quando a Terra começou a esfriar, uma coisa interessante aconteceu com as substâncias. O que aconteceu? Todas as substâncias pesadas formaram o núcleo do nosso globo e as substâncias mais leves formaram a crosta terrestre. Na Finlândia, os pais podem escolher o método tradicional de ensino ou o desta sala, conhecido como método Montessori. A contação de histórias é uma das coisas que foram um pouco esquecidas nas escolas, mas é uma forma muito antiga de aprender as coisas. E as crianças adoram histórias. Uma reforma nos anos 70 eliminou a diferença de qualidade entre as escolas. A revolução na qualidade de ensino aqui surpreendeu o mundo. Estudantes finlandeses ficaram na frente de alunos de países mais ricos e com maior tradição, como Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Qual o segredo? Que revolução é essa que continua? Quando uma equipe de TV chega a uma escola para fazer reportagem, a curiosidade não tem diferença das crianças de outras partes do mundo. A diferença está nas notas delas no PISA, o Programa Internacional de Avaliação Estudantil. Ano após ano, as crianças finlandesas ficam entre os cinco primeiros países do mundo em ciências e interpretação de texto. Como o sistema aqui praticamente não aplica testes nos alunos, os pedagogos finlandeses são até meio céticos sobre estas avaliações. Eu não sou muito fã porque, para mim, as provas não são a questão mais importante. É engraçado que a Finlândia está usando a menor carga horária nas escolas e ainda tem bons resultados. Isso quer dizer que a gente faz algo significativo na escola. Mas, afinal, o que é que as escolas finlandesas têm? Desde muito cedo, os alunos desenvolvem projetos do interesse deles. A gente pode escolher o que fazer. Pode ser sobre computadores, ou ginástica, ou comida saudável. Qualquer coisa. E os projetos são bem divertidos, porque podemos escolher o caminho de quem entrevistar e o que queremos saber sobre os assuntos que escolhemos. É o que se chama de aprendizado baseado em projetos. No despertar da curiosidade, está a melhor forma de aprender e aprender a aprender. É perda de tempo ficar ensinando informação já conhecida. O que foi descoberto 20 ou 30 anos atrás é velho, atrasado. E se pensarmos nos novos alunos que vão para a vida profissional daqui a 25 anos, o que podemos dizer sobre a vida que eles vão levar no futuro? Nós não temos ideia de como vai ser. Por isso, desde 2016, os professores estão fazendo uma nova revolução nas escolas, preparando os alunos para o século XXI. As matérias até são as mesmas de antes. Há artes, línguas, matemática. Mas agora, os professores precisam avaliar novas capacidades. Entre elas, ser capaz de continuar aprendendo pela vida toda. Conseguir colaborar com os colegas e interagir em sociedades cada vez mais multiculturales. Estar preparado para o trabalho e conseguir empreender. Ajudar a encontrar soluções para um mundo sustentável. Essas mudanças que foram introduzidas com esse novo currículo refletem algo a mais. As necessidades do nosso país para os futuros dirigentes da nação, buscando criatividade em vez de repetição. A Finlândia tinha um alto índice de mortalidade infantil e de crianças com fome. Era por falta de comida mesmo, por pobreza. Aí a Finlândia criou o primeiro sistema de merenda escolar. Foi o primeiro país no mundo. Comida para toda criança. Isso foi em 1948. Hoje, professores aproveitam a merenda escolar para reforçar mais uma destas novas competências que eles avaliam. Os estudantes devem ser capazes de cuidar da própria vida. Aprendem até mesmo a escolher a comida boa para a saúde. Algumas crianças já aprenderam isso em casa, é claro, e é assim que deve ser. Mas se a família se distraiu um pouco, então nós temos que tomar conta deste lado da educação. Cuidar de si e da comunidade. Isso inclui fazer a limpeza do refeitório. A cada semana, um novo grupo de alunos é responsável. Nesta outra escola, os alunos estão empenhados em avaliar um vídeo que eles mesmos produziram. Além de ser capaz de interpretar o mundo digital de hoje, os pequenos finlandeses têm que aprender a produzir e publicar informações de qualidade nas redes sociais. No vídeo, eles contam como é a escola onde estudam, o sucesso do terceiro ano nas aulas de matemática e nas atividades físicas. E é claro, fazem brincadeiras. Uma escola tão legal que quando o dia acaba, ninguém quer ir embora para casa.